Olá pessoal, o atacante brasileiro Robinho do Atlético Mineiro foi condenado nesta quinta-feira na Itália a nove anos de prisão por estupro coletivo, anunciou a imprensa italiana. O caso aconteceu em janeiro de 2013, quando Robinho defendia o Milan. Um tribunal da cidade declarou o brasileiro culpado por estupro coletivo de uma jovem de 22 anos de nacionalidade albanesa. Cinco outras pessoas estão sendo julgadas sob as mesmas acusações. Após receber a notícia, o staff de Robinho defendeu o jogador em nota publicada nas contas nas redes sociais Instagram e Facebook e lembrou que a decisão foi tomada em primeira instância. A justiça italiana permite vários níveis de recurso e nenhuma sentença poderá ser aplicada até que o processo seja concluído. As informações são da agência de notícias France Press. Focar todas as mesmas acusações de real. Ficar todas as mesmas acusações no fim de semana. Obrigado.